MÚSICA Bom giorno ragazzi! Bom giorno! Estamos na Suíça Italiana, na verdade em Lugano, que é a cidade mais italiana da Suíça. A gente adora a Suíça Italiana e a gente tava esperando ansioso o verão pra poder vir pra cá gravar os vídeos pra vocês, porque vocês sempre pedem, né? E a gente não tem muita coisa da Suíça Italiana, então estamos aqui agora pra gravar. Lugano, como ela disse, é a cidade mais italiana aqui da Suíça porque fica pertinho da Itália. É bem na fronteira, né? Bem na fronteira, no cantão do Titino. O Titino é o único cantão italiano da Suíça porque é a menor parte, né? A Suíça é dividida em três partes, alemã, francesa e italiana. A Alemanha é maior, a francesa é a do meio e a italiana é a menor. E Lugano, assim, vocês devem estar pensando, mas por que que fala italiano só porque é perto da Itália? Também, mas Lugano, na verdade, pertencia ao Ducado de Milão e foi conquistado pela Suíça por volta aí do século 16. Aliás, é pertinho de Milão, né? Fica a 80 quilômetros só, a uma hora e meia de trem e a uma hora de carro, mais ou menos. É, e Lugano é uma cidade relativamente pequena, apesar de ser a maior aqui da Suíça Italiana, tem só aí em torno de 60 mil habitantes, né? É pequenininha, né? Não é assim gigantesca. Então hoje a gente vai mostrar pra vocês o que dá pra fazer aqui em Lugano em um dia, já que é tão pertinho de Milão, inclusive dá pra fazer aí um bate e volta. Bora passear! Bora! E a gente vai começar o nosso passeio aqui em frente à estação de trem de Lugano, né? A principal da cidade. E provavelmente é onde vocês vão chegar aqui de trem. A estação fica na parte alta da cidade, tem uma vista bem bonita, né? É bacana demais, assim, é muito linda a vista do Lago Lugano já de cara, né? É! Chegou na cidade e já vê. E vocês têm duas maneiras de descer pro centro, né? O centro de Lugano, a partezinha histórica, fica ali na beira do lago e tem que descer. Pode ir a pé, que é o que a gente vai fazer, pra já mostrar no caminho aí a primeira das atrações que vocês podem visitar por aqui. E tem o funicular também, né? Tem o funicular que sai de dentro da estação de trem, ele foi inaugurado em 1886, é dois minutinhos pra descer. E é baratinho, gente. É 1,30, é isso? 1,30 a cada viagem. Se vocês estiverem com mala, fica bem prático descer com o trem. É, e fica a dica também, se estiverem em mala e quiserem deixar aqui na estação de trem, tem os lockers, né? Vocês podem deixar tranquilo e passear pela cidade. É, se não for ficar hospedado em Lugano, né? Pode fazer assim um bate e volta, passar um dia e trouxer alguma coisa, pode deixar aqui. Tchau, tchau. Bom, gente, a gente desceu da estação de trem que tá logo ali, né? A gente desceu por aquela escadaria e tem o funicular que desce ali do lado também, né? Mas a gente veio a pé até aqui e chegamos aqui na Catedral de Lugano, que é a Igreja de San Lorenzo. Ela foi primeiro citada aí na história lá no século IX e ela foi construída num lugar antigo de sepultamento. Umas coisas meio loucas que acontecem assim na história, né? Mas ela viveu os dias de glória nos séculos XIV e XVI, entre esses séculos, né? Que ela foi reformada e ela ganhou aí vários afrescos renascentistas que estão ainda dentro da capela. Tipo, é muito linda essa igreja, muito histórica. Bora dar uma de mim? Bem linda essa igreja, né? Nossa, muito linda mesmo! E agora descendo aqui da igreja, né? A gente pega essa escada, vai ter uma ladeirinha aqui porque a gente vai descer mais um pouquinho pra chegar lá no centro histórico de Lugano que já fica na parte mais baixa, mais próximo ao lago, né? Sempre tem que ter um lago, né gente? Tem que ter um lago, tem que ter subida, tem que ter descida, é sempre assim. E agora não é à toa que a gente fala pra vocês que Lugano, essa parte do Titino aqui é muito parecida com a Itália, né? É um pedacinho da Itália mesmo na Suíça, porque a arquitetura aqui, gente, é muito Itália mesmo. Não, os prédinhos são muito parecidos, né? É bem antigo e é uma mistura, né? Tem muitos prédios modernos e aí no meio dos prédios modernos tem os prédios antigos. É super bonito. E sem falar do clima, né? Que é muito mais ameno do que a Suíça Alemã, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Aqui é quase... Clima de Itália. É praticamente verão o ano inteiro. Não, mentira. Faz frio também, mas não é tão frio quanto na Suíça Alemã, né? É algo assim mais ameno mesmo. Bora lá chegar no centrinho. Olha que bonitinha essa rua, né? Nós chegamos agora aqui na parte baixa da cidade de Lugano. Descemos aqui a ladeira, ó. A Via Catedrale. E aqui a minha direita também é onde para o funicular, onde termina a rota do funicular. Então, das duas maneiras, para quem tem dificuldade de mobilidade ou não, esse é o caminho. Bíblia do好que Nós paramos aqui na The Cabane, que é uma salumeria, sanduicheria. E tem uma lojinha lá dentro também. Mas eles vendem algumas comidinhas aqui fora E é uma opção bem barata A gente já veio passear aqui uma vez E comeu aqui, é bem gostoso Então tem sanduíche, tem panini, tem piadina Vai variar aí de 6,50 até 9 ou 10 francos A piadina acho que é 10 francos Daí entre 30 e 50 reais A gente sabe que convertendo é pesado Mas é uma opção barata, né? Pra preço de Suíça, você pagar 9 francos num sanduíche E mais um refrigerante aí, uns 3 francos É bem em ponta, né gente? É até mais barato que a Suíça Alemã Já pegamos aqui os nossos lanchinhos A gente vai tomar uma água com gás que a gente tem aqui na mochila mesmo Pra dar uma segurada E foi 9 cada um, né? 9 cada um O meu é com prosciutto crudo, rúcula e molho de tartu Trufado, né? Trufado E o meu chama Primavera Ele tem pão integral com nozes Tem também rúcula Tomate Presunto cru 18 francos, gente Fala sério É, pra comer na Suíça É bem barato Angoita? Buen apetito E depois de encher a barriguinha A gente continuou descendo aquela rua E virou a esquerda pra chegar aqui na Piazza della Reforma É linda essa praça É super linda E é a principal praça de Lugano E Lugano também é o terceiro mais importante centro financeiro bancário de negócios aqui da Suíça É nessa pracinha aqui que ficam os bancos da Suíça E é aqui também que eles fazem o mercadinho de Natal É, no final do ano, né? Acontece o mercado de Natal E no outono eles têm o festival de jazz Que é muito famoso aqui pela Suíça italiana E que acontece aqui também Além disso, aqui fica o Palazzo Tivico Que é esse prédio lindo aqui atrás da gente Um prédio de 1840 que é a prefeitura de Lugano É bonito, né? E é aqui nessa praça também que você vai encontrar aí a maioria dos barzinhos, dos restaurantes Tem vários hotéis também por aqui É bem bacana, tem várias opções pra vocês E eles ficam assim, né? Com as mesinhas pra fora, espalhadas assim na praça, próximo do restaurante Mas meio que na praça, né? É, principalmente no verão, né? Um clima bem gostoso É bem agradável E parece que aqui também eles têm a cultura do aperitivo Que se você senta aqui no finalzinho de tarde e pede um aperitivo Eles trazem alguns petiscos gratuitamente pra acompanhar o aperitivo, né? A gente falou que é da Itália na Suíça É bem diferente Gente, aqui na Piazza di Lar di Forma que a gente tá também tem uma gelateria artesanal italiana O sorvete de dois sabores é R$5,90 francos Pra loira E olha o que eu achei aqui Cafézinho Eu peguei um expresso por R$1,50 O expresso é gostoso, o café é muito bom e isso não é comum na Suíça Os cafezinhos expressos ali na área da Suíça Alemã são normalmente de R$4,50 pra cima Um expresso por R$1,50, gente, vale a pena e é bem gostoso Então se você aprecia cafezinho e sorvete Aqui, ó Crea Sorveteria Artesanal Italiana E só pra constar aí pros amantes de compras aí de lojas chiques de grife, né? Aqui tem a Via Nassa, onde tem a maioria das lojas, fica do ladinho da Piazza di Lar di Forma, onde a gente estava E tem muita loja aqui, né? Tem as marcas chiques aí como Gucci, Cartier, Patek Philippe, enfim A gente passa longe, gente, dessas lojas, porque é muito a nossa praia, né? Não tem nada a ver com a gente, mas se tiver a ver com vocês, vocês sabem onde vocês podem vir aí pra fazer compras Agora, ó, eu não queria falar nada não, gente, mas tem uma lojinha aqui Olha só, olha só Uma lojinha aqui que é da minha família, uma humilde lojinha aqui, olha só Que é da minha família, então se vocês quiserem dar uma força pro canal, vocês podem dar uma passadinha aqui Compre uma bijuteria, né? Ajuda o YouTube, né? Gente, é óbvio que é uma brincadeira, eu não tenho a mínima ideia de quem é o dono Mas sim, é o mesmo sobrenome, pode ser que seja parente, né amor? Quem sabe a gente consegue um patrozinho? Né? E aqui pertinho da Piazza della Riforma, na beira do lago, também tem uma opção de trenzinhos Se vocês quiserem fazer o passeio, são 30 minutinhos, né? Rapidinho 30 minutos de passeio, eles chamam de Jiru-Titá, que é um giro pela cidade, né? São 10 quilômetros aí de passeio pelos principais pontos turísticos da cidade Você dá uma voltinha, aprecia a paisagem É bacana, bacana Custa 9 francos o adulto e 5 francos pra criança, né? Crianças até 10 anos, 5 francos Isso é bem bacana, é uma opção aí de passeio se vocês quiserem fazer um Jiru na Tita Claro, né? Como a maioria das cidades aqui da Suíça, tem que ter um lago, né? Aqui é o Lago Lugan, na nossa direita Aqui atrás a gente tem pedalinhos, também saem os passeios de barco aqui no Pia E é uma orla bem legal, né? É super bacana, né? O lago é bem bonito E vocês podem fazer esses passeios de barcos pra cidades vizinhas, pras vilazinhas vizinhas, né? Se quiserem conhecer Tem outras opções de passeio, vocês podem fazer o Monte Bré, vocês podem fazer o Monte Santo Salvatore E pro Suiz Miniatur, que fica uns 20 minutinhos daqui Aliás, a gente já fez vídeo lá, a gente vai deixar no final aqui Dos nossos vídeos como sugestão É bem bacana, é um passeio bem bacana, que é a Suíça em miniatura Mas aí pra fazer todos esses passeios A gente recomendaria que vocês ficassem aqui pelo menos dois dias, né? É, num dia só não dá pra fazer tudo Num dia só fica corrido Num dia vocês poderiam fazer esse roteiro que a gente tá fazendo E ainda subir uma montanha aí no meio da tarde, né? Ou um passeio de barco, né? Ou um passeio de barco, né? Se sair bem cedinho pela manhã, daria tempo É, mas pra fazer tudo mesmo, fica mais tempo em Lugano E outra dica de passeio, que é inclusive gratuito É passear aqui pela Orla do Lago, que é uma delícia, né? A gente tá indo agora em direção a um parque que a gente quer mostrar pra vocês E uma curiosidade, gente, é que ali, no meio do lago, mais ou menos naquela região ali É um território italiano, chama Campione de Itália É um território italiano dentro da Suíça É, se vocês olharem no mapa, é praticamente um retângulo assim Um retângulo assim, que pertence à Itália É bem engraçado, né? Bem diferente, né? Enfim, mas passear na beira do lago é sempre tudo de bom E passeio gratuito é tudo de melhor E esse aqui é o famoso Parco Tiani, que é cheio de árvores, gente Todo arborizado, cheio de flores Eu sei que no verão, na primavera, na verdade, fica cheio de camélias aqui Que é uma coisa bem famosa aqui de Lugano também É, é o maior parque da região, né? O mais arborizado, com muito verde As pessoas vêm aqui pra caminhar, pra correr, pra tomar um solzinho na grama, né? Aproveitar aí o final de tarde E dentro do Parco Tiani também tem o Museu de História Natural do Titino E um centro de convenções com um prédio de 1843 Ou seja, é tudo bem antigo aqui mesmo, né? É bem antigo, bem antigo Mas é muito lindo, vale a pena a caminhada aqui dentro do Parco Tiani Logo após aqui a entrada do Parco Tiani Vocês vão encontrar um portão Um portão bem famoso chamado Portão do Lago Lugano Esse portão, na verdade, era parte de uma casa lá de Mendris Uma casa bem famosa E a casa foi demolida Um artista famoso comprou esse portão E anos depois, o governo de Lugano acabou adquirindo aí o portão Pra colocar aqui no parque Emoldurando aí o Monte São Salvatore e o Lago Lugano É super bonito E todo mundo para aqui pra tirar foto E esse foi o nosso passeio de hoje aqui pela cidade de Lugano A gente espera que vocês tenham curtido assim como a gente curtiu, né? A gente curtiu muito, como sempre, a gente adora passear por aqui E ainda temos o sol agora no final da tarde Veio a brilhantar o nosso vídeo Veio a brilhantar o nosso vídeo Então continue com o Casal Sem Sep Para mais aventuras pela Suíça e pelo mundo E até o próximo vídeo Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau